Todo mundo tá tendo uma história pra contar do seu curso, então não é possível que não dá resultado, só não dá resultado quem não quer, e quem não quer caça um rumo, vai plantar batata, vai colher abacaxi debaixo de sol quente. Faz 10 anos que eu aposentei, eu aposentei com 50, eu tô com 61, pensa, e eu falei, eu quero descansar só dois anos, eu tô descansando até hoje, e veio a Bruna na minha vida, sabe, gente, vocês não estão entendendo, eu peguei, tinha mais duas que eu seguia, aí uma, duas, três, falei, não, vou fazer minha inscrição na madrugada, foi cedinho, não foi na madrugada, mas foi cedo, cedo, né, e assim, a gente não cansa, a gente quer mais, quer mais, quer mais, é uma facilidade pra aprender, eu morro de rir porque meu marido é engenheiro, sabe, aí eu falei, ó, você vai me ajudar porque precisa de uns cálculos, e ele falou assim, nossa, esse trem é muito difícil, você conseguiu fazer uma engenharia, não consegue me ajudar nisso daqui, porque tem as medidas, né, mas aí ele tirou a cópia do projeto, já teve bom demais, mas ajuda, sabe, ajuda em tudo, dá a maior força, não posso reclamar de jeito nenhum, às vezes a gente escuta um ou outro falar assim, não, tá ficando doida, tá fraca, porque pôs um espelho na frente do fogão, você vê o tamanho do espelho, eu põe aquele grandão, ele é grandão, entendeu, agora acabou, eu levava cada susto na cozinha, ai, que susto, que eu não via quem tava chegando, eu tô vendo até os pionilões que entram, acabou, só que eu brigo com a chama do fogão, funciona, vocês tudo, vou te falar, Bruna, eu fiz a da clínica do meu menino, tudo, 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 falta só um espelho, menina, o trem tá fluindo, sério? o trem tá fluindo, tô te falando, só flui, só vai, ó, vou te contar, saúde de ferro, nós estamos que nem coco, nem quebrar direito, que ela, tanto que nós estamos saudáveis, totalmente na zona de conforto, pensando o que é isso, não tem lógica, né, e assim, parada, a casa, tudo, tudo parado, sabe, nossa senhora, por exemplo, assim, a gente não saía, eu adoro na sexta-feira, e no sábado, sair no barzinho, tomar uma cervejinha, porque eu sou cervejeira, sexta e sábado, viu gente, entende, né, todo dia, não, e aí, não saía mais, né, eu pensava, então eu aprontava, igual eu tô aqui, e descia, e sentava na área com meu marido, pra tomar cerveja com ele, e era só live, live de cantor, live de cantor, cantora, e foram um ano e oito meses sem sair, desse jeito, na minha mãe, fiquei seis meses sem ir, pensa, por conta da pandemia, eu tava tão surtada com a pandemia, que eu tava tapando algo até no teto já, tava em tempo de pôr fogo na casa, de tanto bombar o corte, chegava, chegava um, eu ó, sabe, não entrava ninguém, é spray, mas eu jogava até no teto, chegasse um aqui, eu tinha medo dele chegar, jogar e pegar fogo, de tanto que eu jogava, mas aí, além de todas essas áreas que eu te falei, eu peguei e pensei assim, gente, eu tô com uma mesa ali pra vender, bonita, mesa bonita, não fiquei com ela, porque tinha uma coluna, que nós não fizemos a medida de acordo, e pra gente passar, atrapalhava, então, tá vendo, ela era um bloqueio, né, era um bloqueio, aí eu pus ela no canto, ela ficou lá, e eu com dó estragando, vai estragar, ela é uma madeira de demolição enorme, linda, sabe, uma mesa hoje, que se eu fosse fazer, ela tá aí na faixa de nove mil com as cadeiras, mas eu não, já usei, né, eu falei, vou vender, eu vou pedir, eu quero vender essa mesa, pedindo três e quinhentos, né, quem comprava ganha na loteria, tá, aí Bruna, né, cansei, ele é possível, e mandava, punha no um, punha no outro, mandava, mandava, e nesse dia eu pensei, gente, eu fiquei, peguei isso, deixei isso quieto, essa mesa, esqueci, quando eu comecei a fazer o curso, né, eu falei, ah, na área dos amigos, acho que esse trem vai funcionar, né, eu quero vender essa mesa, é, Bruna, peguei, peguei, fui lá em cima da mesa, primeiro eu fiz um trabalho em camisa, entendeu? Pus um mantra pra mesa ouvir, a mesa ouviu o mantra, conversei com ela, falei, agora você vai, e vai ser hoje, isso foi no domingo de manhã, foi no domingo cedo, aí eu fui na área dos amigos, coloquei lá um vaso com bandeira branca, sabe, um vaso, ele é dourado, branco, redondo, então juntou dois, né, redondo, metal, metal, porque o metal tá na área dos amigos, a bandeira branca faz parte, e aí eu peguei, completei com uma, com um cristal branco, né, que eu sei que ajuda essa parte aí, e também coloquei, eu sou devota da Nossa Senhora Aparecida, então como a área dos amigos é a voltada pra religião, né, eu peguei, pus ela lá, e falei, firma o golpe, e pus o mantra, e o mantra, e aí, são os três M's, né, que a gente sabe, que é, é, o gesto, né, das mãos, o mantra, e a intenção, então, fiz o gesto, o mantra, e a intenção, e aquele, eu conversava bonito, domingo de manhã, domingo à noite, eu vim de à mesa à vista, à vista, à vista, tá, foi assim, eu fui, ó, acredita quem quiser, beijinho no ombro, se não quiser acreditar, foi desse jeito, pra mim tá dando certo, né, tô feliz da vida, não é, não é, aí, como se não bastasse, eu tenho um tio irmão do meu pai que faleceu, me deu de presente, uma, ah, aquela chapa de fazer sanduíche, de bar, sabe, bar, nossa gente, eu não vou usar isso, eu precisava vender também, né, que aí eu vendo, eu vou dar esse dinheiro pro meu pai, eu não vou nem publicar, não vou nem fazer nada, porque, se eu publicar, vai falar, que o Xande daqui a pouco vai vender o marido também, né, porque depois dessa, né, aí, eu só, não publiquei não, eu só fiz a intenção, já, buscaram ela aqui, já levaram também, flui, 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 pode ter certeza disso, e como é que você tá se sentindo agora, com as coisas fluindo, como é que tá, vendo o filho prosperar, na, no consultório dele, a família bem de saúde, como é que você tá se sentindo? Ó, só, tô quase levantando o voo, ai, que delícia, tô quase voando, tô quase voando, de tanto que eu tô bem, flutuando, graças a Deus. Pra quem tava parada lá na pandemia, agora... Ó, e outra coisa, tudo bem que agora melhorou muito, né, a pandemia, já tomei duas doses, já, tal, voltei pra academia, só que, assim, eu estava com sono, 24 horas, sono, 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 acabou, sabe, acabou, minha energia é outra, melhorei, nesse aspecto, 100%, 100%, pode, e quem tá aí cansadinho, desanimado, não quer nem passar um batom, vai lá, gente, faz o curso e só vai, depois vocês me contam. Andréia Romero, eu achei bom demais, porque isso aí serviu pra mim, né, ela falou que, tudo que ela começa, ela não termina. Eu era assim, era, depois do seu curso, nunca mais, porque eu peguei seu curso do começo ao fim e não abandono e não vou abandonar porque o resultado veio, fluiu e pronto. Todo mundo tá tendo uma história pra contar do seu curso, então não é possível que não dá resultado, só não dá resultado quem não quer e quem não quer, caça um rumo, vai plantar batata, né, vai colher abacaxi de baixo sol quente. Tchau.